Olá, 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 tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma disciplina de quinta-feira dia 7 Ciências! Tema da nossa aula de hoje, gatos na rede elétrica. Quando se fala de gatos, nós não estamos falando do animal, nós estamos falando de algumas atividades dos moradores que eles fazem e que se chamam gatos. Esses gatos, eles acontecem como roubo de energia, a gente chama de roubo de energia. Gatos na energia elétrica é crime, dá processo, não pode. Esses gatos, eles variam desde a pessoa ligar direto. O que é ligar direto? Pegou o fio da casa, da residência e ligou diretamente no poste de eletricidade. Isso é um gato. Existe também um gato que é chamado por uma pessoa especializada que diminui a conta. Ele coloca lá um dispositivo no relógio que faz com que você... a sua conta de energia é 300 reais. Ele coloca esse gato, você vai pagar 100 reais. Então, está aí 200 reais de prejuízo para a rede elétrica. E na figura da página 191, vocês vão ver as ligações clandestinas. Chamado de gatos também. Vamos chamar de clandestinos, que é mais bonito do que gatos, né? Então, no poste da cidade do Rio de Janeiro, em 2013. Então, o povo foi trazendo ligações. Olha só, isso é roubo, certo? Muitas ligações clandestinas diretamente no poste, que é chamado de gatos. E como eu falei para vocês, existe só esse gato? Olha, recentemente eu vi uma pessoa fazendo um gato. Ele não pagou, né? O seu talão de energia. A ENEU foi lá e cortou a energia. A residência ficou sem. Ele foi lá e fez uma ligação direta. O que é essa ligação direta? Essa ligação direta não passa pelo relógio para marcar quanto você está gastando. Ela vai direto para a sua residência. Isso é chamado gato. E gato é crime, certo? O que que acontece? Essas ligações, elas podem sobrecarregar a rede de distribuição, danificando, causando oscilações e quedas de energia. Essas quedas de energia, essas oscilações, elas são prejudiciais para os nossos eletrodomésticos. Tanto é que em tempo de chuva, é solicitado que nós retiramos da tomada todos os nossos eletrodomésticos. Certo? Então, é desta forma. Então, nós temos que ter muito cuidado. É normal? Não. É viável? Não. Não é. Então, vocês precisam ver tudo isso. Muito bem? Muito bem. Você tem um texto que está falando sobre essas ligações clandestinas, chamada também de gatos. E em seguida, vamos para a página 192. Leia as frases abaixo sobre os cuidados que devemos ter com energia elétrica. Coloca V para verdadeiras e F para falsa. Ao manusear equipamentos elétricos, devemos usar calçados e pisar em chão seco. Isso é uma recomendação que é necessária. Então, verdadeiro. Para retirar plugs da tomada, devemos puxar pelo fio. Nunca. Né? Falso. Podemos deixar os aparelhos ligados à tomada para limpá-los. Nunca também. Você corre o risco. Então, você vai limpar o seu computador, pegue lá direitinho para desligar. Falso. Devemos desligar a chave geral ao trocar uma lâmpada ou realizar um pequeno reparo em uma tomada. Essa questão eu até falei com vocês na última aula. Verdadeiro. Observe a ilustração. Vocês têm aí uma geladeira, um micro-ondas, tudo ligado em tomadas diferentes. Na figura B, está tudo ligado em uma tomada só através de um T, certo? É chamado T, não é? Você compra um T lá que tem cinco partes. E você liga tudo ali só e coloca em uma tomada só. Está correto? Não. O correto é a primeira figura. Uma coisa em cada tomada. Tem muita casa que faz isso, mas muitos não fazem isso. Você chega lá e tem televisão, computador, carregando telefone, tem ventilador. Tudo em uma tomada só, sobrecarrega e o seu eletrodoméstico pode ser danificado nesse aí. B, a letra A você já assinalou. Letra B, cite os riscos relacionados ao uso incorreto da tomada apresentado de uma das situações acima. Então, você vai fazer o que? Vários aparelhos elétricos na mesma tomada pode causar uma sobrecarga na rede elétrica. E essa sobrecarga causa o que? Causa curto-circuito e os incêndios, certo? Então, agora chegou a sua vez de realizar a atividade. Em seguida, enviar a foto de sua atividade para que assim possamos identificar sua atividade e também adicionar a sua presença. Um grande beijo e até a próxima aula.